Olá Divulga Amores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Márcio Lianza e eu sou Sidney Cantalice. Gente, estamos aqui na Lagoa Parque e vamos mostrar pra vocês como ela ficou depois da reforma. Gente, antes da gente mostrar de fato como a lagoa tá pra vocês, como ela ficou, a gente vai contar um pouco aí da história da lagoa. A lagoa foi urbanizada no ano de 96 por o doutor José Passos. Na época era prefeito aqui da cidade e eu ainda não morava aqui, tá gente? Eu não sei muito sobre a história não, mas eu sei que quando ele fez isso aqui foi uma obra extraordinária pra época, né? Na verdade continua sendo a maior obra que Remígio já teve, porque eram muitas máquinas, muitos homens trabalhando e tudo que você vê na lagoa era tudo mato e lama, não existia nada do que você vê, calçamento, nada, nada. Foi a maior obra que Remígio já teve e teve algumas curiosidades, por exemplo, na época quando ele quis fazer isso aqui, teve gente aqui na cidade que se posicionou contra. Diziam que a lagoa era patrimônio histórico da cidade, só que só tinha mato e lama. Não tem como só ter mato e lama e ser um patrimônio histórico, né? Depois que ele fez, virou patrimônio histórico da nossa cidade. Eu digo, nossa, o quê? Eu moro aqui há mais de 10 anos. É, aí de fato virou um cartão postal da cidade, né? E eu digo isso, gente, porque eu morava na Flávio Ribeiro e a Flávio Ribeiro, os fundos da Flávio Ribeiro dá pra lagoa e tudo atrás da nossa casa era mato, aqui era tudo mato e eu brincava muito por aqui, jogava futebol num sítio que tinha ali, tudo, tudo era sítio e mato, não tinha nada, a não ser um curral de gado aqui, mais ou menos nesse local onde a gente tá e lá perto da Sobemix também tinha um curral de gado e também criavam as emas ou era avestruz, não lembro, sei que eram uns bichos bravos que corria atrás da gente quando a gente entrava dentro. Então mudou muito, viu? Muito, muito, muito mesmo, porque quando eu cheguei aqui já era assim e agora ficou bem melhor. É, e na época que o Dr. Passos fez, a lagoa já tinha ficado belíssima, já era um cartão postal muito bonito. Colocar aí pra vocês verem como era. Como ele morava na Flávio Ribeiro Coutinho, os fundos da casa dele ficavam ali nessa rua aqui, não sei qual a casa, mas ficava por ali. E tudo isso aqui atrás da gente não existia nada. Foi uma grande revolução na época, Dr. Passos construiu essa lagoa, virou um lugar aí, o ponto de encontro pra todos os remigentes. Na época tinha vários barzinhos, tinha também um barquinho, que depois de um tempo as pessoas destruíram, mas por muito tempo ficou sendo o ponto de lazer das famílias remigentes. Passaram-se várias gestões que quiseram reformar e nunca reformaram, né? Nunca reformavam. Mas assim, não reformaram, mas também não mexeram muito e continuou a população usando. Até que durante umas das gestões, um dos prefeitos resolveu aí mexer na lagoa e ela passou quatro anos parada. Infelizmente, o ponto turístico, o único ponto turístico que a gente tinha aqui na cidade era a lagoa, né? E ficou praticamente abandonada, as pessoas não tinham nem pra onde ir no final de semana, né? Falam que foi os problemas aí com verbas, que não foram liberadas, mas enfim, passaram quatro anos paradas essas obras e agora elas finalmente foram entregues e a lagoa voltou a ser um ponto de lazer aí pra toda a população remigente que merece, né? Porque é um lugar belíssimo. Muito, muito belo mesmo o lugar. As fotos, você já virou aí as fotos, alguns vídeos que a gente fez antes da reinauguração, ficaram show de bola. Enfim, a lagoa foi reformada e a sua reinauguração foi alguns dias atrás. É, e o que a gente gostou muito foi a forma como eles pensaram cada espaço. Ficou bem diferente, bem diferente mesmo da época do Dr. Passos e ficou muito bonito. O que tá chamando muito a atenção da galera, o pessoal tá vindo muito tirar foto aqui. Como a gente sabe que tem muita gente que assiste o nosso canal, que é daqui da cidade, mas que mora no Rio, em São Paulo e pelo Brasil todo, a gente resolveu mostrar como ela ficou aí pra vocês em detalhes. Ficou show, gente, maravilhosa. Mas enfim, ela foi pensada de uma forma diferente, os espaços foram revitalizados, agora tem ciclovia, modificaram a forma da pirâmide, reformaram ela e tá bem legal o calçamento novo. E o mais importante, os carros e motos não podem mais circular pela lagoa. Ficou legal porque foi mais segurança aí que trouxeram pra o pessoal, né? Que vem caminhar, que vem andar de bicicleta. Pra as crianças, né? Reunir as crianças que vêm brincar, porque depois da reforma, meu bem, é lotada aqui, não é? As pessoas vêm brincar, vêm caminhar, né? As pessoas vão ficar em forma como eu. E na época que o Dr. Passos construiu, também construiu um campo, aqui onde hoje é essa academia ao céu aberto. E uma curiosidade é que no tempo da inauguração, o Dr. Passos falou que não podia ninguém tomar banho. E a mãe de Márcio fez o quê? Se jogou dentro da lagoa e o pessoal acompanhou e foi aquela festa dentro da lagoa. E agora a gente vai deixar de conversa e vamos mostrar como ficou a reforma da lagoa pra vocês. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! gente ela ficou linda voltar a ser um ponto de encontro aqui dos remigenses as pessoas vem caminhar e uma das coisas que eu mais gostei aqui foi esse letreiro aqui maravilhoso onde você faz aquela foto babadeira que inclusive eu vou fazer a minha agora o O que é isso? E agora estamos aqui aos pés do santo, senhor dos passos, que dá o nome aqui a Lagoa Parque, na cidade de Remígio. E é uma visão panorâmica, gente, maravilhosa aqui de cima. Dá pra ver toda a lagoa, inclusive dá pra ver essa parte aqui atrás da gente, aonde ainda está sendo reformada. Tem o pessoal trabalhando lá pra terminar de vez e concluir 100% a obra. Vale muito a pena você vir conhecer a cidade e fazer aquela foto aqui. O cartão postal do Remígio que é a Lagoa Parque. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Bom que a lagoa retornou aí pra população, o pessoal tá utilizando. Ficou um espaço de convivência muito bom pra toda a família Remigência. Show de bola! E ainda não tá terminado, ainda tem algumas coisas a serem concluídas, então a tendência é que melhore ainda mais. Eles ainda continuam trabalhando pra terminar tudo e ficar bem legal. É, ainda tem aí outra parte que vão querer entregar, a parte de food truck e tudo mais, pra melhorar ainda mais a experiência das pessoas aqui no espaço. Gente, esse foi o nosso vídeo mostrando como ficou a lagoa depois da reforma. Se você gostou do vídeo, olha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo porque todo dia sai vídeo do nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!